Muito bem, vamos a questão 41 do Enem 2005. O fabricante afirma que um produto disponível comercialmente possui DNA vegetal, elemento que proporcionaria melhor hidratação aos cabelos. Sobre as características químicas dessa molécula essencial à vida, é correto afirmar que o DNA de qualquer espécie serviria, já que tem a mesma composição. De origem vegetal é diferente quimicamente dos demais, pois possui clorofila? Não, nada a ver, né? É letra A, tá certo. Das bactérias, poderia causar mutações no couro cabeludo? Ah, não poderia não. Dos animais encontram-se sempre enovelado e é de difícil absorção? Não. De características básicas assegura sua eficiência hidratante? Não. O DNA de qualquer espécie serviria, porque é formado por sequência de nucleotídeos, constituído por uma pentose, dexorribose, o ácido fosfólico e uma base nitrogenada, adenina, timina, citocina ou guanina. É uma coisa. DNA. Então, o DNA de qualquer vegetal faria que essa mercadoria seria a informação verdadeira. Então, não está acrescentando nem tirando nada, né? Não fez vantagem nenhuma falar isso aí. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima.